Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer uma fraldinha assada na Air Fryer. Vem comigo ver esse vídeo! Vem comigo! Misture bem a manteiga com o alho picado. Tempere as batatas com o sal de parrilha e o mix de especiarias e ervas finas para carnes. Misture e regue um fio de azeite. Reserve a batata e vamos para o tempero da carne. Primeiro passo, vamos assar a carne com a gordura para baixo. Tempere os dois lados da sua carne com o sal de parrilha. Massageie a sua carne. Faça uma camada sobre a carne. Coloque as batatas no cesto da Air Fryer e distribua bem. Feche a Air Fryer e vamos deixar as batatas por 10 minutos a 200 graus. Passados 10 minutos, as batatas já começaram a pegar uma coloração. Coloque a carne sobre as batatas. Feche a Air Fryer e deixe ligado a 180 graus por 15 minutos. Abra a Air Fryer e vire a sua carne. Coloque o restante da manteiga e feche novamente por 15 a 20 minutos. Prontinho. Olhem que coloração linda. Não esqueça de deixar a carne descansando por 3 minutos antes de cortar. Olhem que delícia que ficou esse prato. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.